Olá, é muito bom ter você por aqui. Eu sou Bete Grafina. Nossa leitura é Caminho de José Maria Escrivá, parte 18. Boa leitura. Orientemos as providenciais e imprudências da juventude. Capítulo 41 Infância espiritual Procura conhecer a vida de infância espiritual sem te forçares a seguir esse caminho. Deixe agir o Espírito Santo. Caminho de infância, abandono, infância espiritual, nada disso é ingenuidade. É forte e sólida a vida cristã. Na vida espiritual de infância, as coisas que as crianças dizem ou fazem nunca são criancices nem poerilidades. A infância espiritual não é idiotice espiritual nem mimalice. É caminho sensato e rijo que pela sua difícil facilidade a alma há de empreender e prosseguir, guiada pela mão de Deus. A infância espiritual exige a submissão do entendimento mais difícil que a submissão da vontade. Para submeter o entendimento precisa-se, além da graça de Deus, de um contínuo exercício da vontade que se nega ao entendimento como se nega à carne uma e outra vez e sempre. Daí o paradoxo de que quem segue o pequeno caminho de infância para se tornar criança necessita de robustecer e virilizar a sua vontade. Ser pequeno. As grandes audácias são sempre das crianças. Quem pede a lua? Quem não repara nos perigos ao tratar de conseguir o seu desejo? Ponde numa criança destas, muita graça de Deus, o desejo de fazer a sua vontade, de Deus, muito amor a Jesus, toda a ciência humana que a sua capacidade lhe permita adquirir. E tereis retratado o caráter dos apóstolos de hoje, tal como, indubitavelmente, Deus os quer. Ser criança. Ainda mais. Mas não fiques na idade do buço. Já viste coisa mais ridícula do que um garoto com ares de homem ou um homem agarotado? Criança com Deus. E por sê-lo, homem muito viril em tudo o resto. Ah, e deixe essas manhas de cão fraudiqueiro. Às vezes sentimos-nos inclinados a fazer pequenas criancices. São pequenas obras de maravilha diante de Deus. Enquanto não se introduzir à rotina, essas obras são fecundas sem dúvida, como fecunda sempre o amor. Diante de Deus, que é eterno, tu és uma criança mais pequena do que, diante de ti, um miúdo de dois anos. E além de criança, és filho de Deus. Não o esqueças. Menino, inflama-te em desejos de reparar as enormidades da tua vida de adulto. Menino tolo, no dia em que ocultares alguma coisa da tua alma ao diretor, deixaste de ser criança porque perdeste a simplicidade. Menino, quando fores de verdade, serás onipotente. Sendo crianças, não tereis penas. Os miúdos esquecem depressa os desgostos para voltar aos seus divertimentos habituais. Por isso, com o abandono, não tereis de vos preocupar, pois descansareis no pai. Menino, oferece-lhe todos os dias as próprias fragilidades. Menino bom, oferece-lhe o trabalho daqueles operários que não o conhecem. Oferece-lhe a alegria natural dos pobres miuditos que frequentam as escolas malvadas. As crianças não têm nada de seu. Tudo é de seus pais. E teu pai sabe muito bem como administra o patrimônio. Ser pequeno, muito pequeno, não tenhas mais de dois anos ou três, quando muito, porque os meninos mais velhos são os espertalhões que já querem enganar os seus pais com mentiras inverossímeis. É que tem a maldade, o fomes do pecado, mas falta-lhe a experiência do mal que a ciência de pecar lhes dará para encobrirem, com a aparência da verdade, a falsidade dos seus enganos. Perderam a simplicidade e a simplicidade é indispensável para sermos pequenos diante de Deus. Mas, menino, por que te empenhas em andar com pernas de pau? Não queres ser grande? Criança, criança sempre, ainda que morras de velho. Quando uma criança tropeça e cai, ninguém estranha. Seu pai se apressa a levantá-la. Quando quem tropeça e cai é adulto, o primeiro movimento é o riso. Às vezes, passado esse primeiro ímpeto, o ridículo cede o lugar à piedade. Mas os adultos têm que se levantar sozinhos. A tua triste experiência cotidiana está cheia de tropeços e quedas. O que seria de ti se não fosses cada vez mais criança? Não queres ser grande, mas menino, para que quando tropeçares, te levante a mão de teu pai Deus. Menino, o abandono exige docilidade. Não te esqueças de que o Senhor tem predileção pelas crianças e pelos que se fazem como elas. Paradoxos de uma pequena alma Quando Jesus te enviar acontecimentos que o mundo chama bons, chora em teu coração, considerando a bondade dele e a tua malícia. Quando Jesus te enviar acontecimentos que o mundo qualifica de ruins, alegra-te em teu coração, porque ele te dá sempre o que convém. E então, é o belo momento de amar a cruz. Menino audaz, grita. Que amor o de Teresa Que zelo de Xavier Que homem tão admirável, São Paulo Ah, Jesus, pois eu te amo mais do que Paulo, Xavier e Teresa Vida de infância Não te esqueças, menino bobo, de que o amor te fez onipotente Menino, não percas o teu amoroso costume de assaltar sacrários Quando te chamo um menino bom, não penses que te imagino encolhido, acanhado Se não és varonil e normal, em lugar de seres um apóstolo, serás uma caricatura que provoca riso Menino bom, diz a Jesus muitas vezes ao dia Eu te amo, eu te amo, eu te amo Quando te afligirem as tuas misérias, não fiques triste Glorie-te nas tuas fraquezas, como São Paulo, porque às crianças é permitido, sem temor do ridículo, imitar os grandes Que as tuas faltas e imperfeições, e mesmo as tuas quedas graves, não te afastem de Deus A criança débil, se é sensata, procura estar perto de seu pai Não te preocupes se te aborreces quando fazes essas pequenas coisas que ele te pede Ainda chegarás a sorrir Não vês com que pouca vontade dá um menino simples a seu pai Que o experimenta, a guloseima que tinha nas mãos Mas dá, venceu o amor Quando queres fazer as coisas bem, muito bem, é que as fazes pior Humilha-te diante de Jesus, dizendo-lhe Viste como eu faço tudo mal? Pois olha, se não me ajudas muito, ainda farei pior Tenho compaixão do teu menino Olha que quero escrever todos os dias uma página grande no livro da minha vida Mas sou tão rude, que se o mestre não me pega na mão E vejo letras espeltas, saem da minha pena coisas tortas e borrões Que não se podem mostrar a ninguém De agora em diante, Jesus, escreveremos sempre juntos os dois Reconheço a minha rudeza, meu amor Que é tanta, tanta Que até quando quero acariciar, machuco Suaviza as maneiras da minha alma Dá-me, quero que me deis Dentro da firme virilidade da vida de infância Aquela delicadeza e meguice que as crianças têm para tratar Com íntima efusão de amor os seus pais Estás cheio de misérias Cada dia as vê mais claramente Mas que não te assustem Ele bem sabe que não podes dar mais fruto As tuas quedas involuntárias Quedas de criança Fazem com que teu pai, Deus Tenha mais cuidado E que tua mãe, Maria Não te largue da sua mão amorosa Aproveita-te disso E quando diariamente o Senhor te levantar do chão Abraça-o com todas as tuas forças Encosta tua cabeça miserável no seu peito aberto Para que acabem de enlouquecer-te Os latejos do seu coração amabilíssimo Uma picadela E outra E outra Aguentas, faz favor Não vês que és tão pequeno Que só podes oferecer na tua vida No teu pequeno caminho Essas pequenas cruzes Além disso, repara Uma cruz sobre outra Uma picadela E outra Que grande montão No fim, menino Soubeste fazer uma coisa muito grande Amar Quando uma alma de criança Apresenta ao Senhor Os seus desejos de indulto Deve ter a certeza De que em breve Verá cumpridos esses desejos Jesus arrancará da alma A cauda imunda Que arrasta pelas suas misérias passadas Tirará o peso morto Resto de todas as impurezas Que a faz prender-se ao chão Jogará para longe do menino Todo o lastro terreno do seu coração Para que suba até a majestade de Deus Afundir-se na labareda viva De amor que ele é Esse desânimo Que te produzem As tuas faltas de generosidade As tuas quedas Os teus retrocessos Talvez só aparentes Dá-te muitas vezes a impressão De teres quebrado alguma coisa De grande valor A tua santificação Não te aflijas Aplica a vida sobrenatural O modo sensato Que para resolver conflitos semelhantes Empregam as crianças simples Quebraram Por fragilidade Quase sempre Um objeto muito estimado De seu pai Sentem-no E talvez chorem Mas vão desabafar A sua mágoa Como o dono Da coisa inutilizada Pela sua inépcia E o pai esquece o valor Ainda que seja grande Do objeto destruído E cheio de ternura Não só perdoa Mas até consola E anima o garotinho Aprende Que a vossa oração Seja viril Ser criança Não é ser efeminado Para quem ama Jesus A oração Mesmo a oração Com aridez É a doçura Que põe sempre Fim às mágoas Vai-se a oração Com a ânsia Com que o menino Vai ao açúcar Depois de tomar O remédio amargo Sei que te distraz Na oração Procura evitar As distrações Mas não te preocupes Se apesar de tudo Continuas distraído Não vês como Na vida natural Até as crianças Mais sossegadas Se entretêm E divertem Com o que as rodeia Sem atender Muitas vezes As palavras de seu pai Isso não implica Falta de amor Nem de respeito É a miséria E pequenez Própria do filho Pois olha Tu és uma criança Diante de Deus Quando estiveres Em oração Faz circular As ideias Importunas Como se fosses Um guarda De trânsito Para isso Tens a vontade Enérgica E própria Da tua vida De criança Detém De vez em quando Algum desses Pensamentos Para pedir Pelos protagonistas Da recordação Inoportuna E depois Para a frente Assim Até chegar a hora Quando a tua oração Feita desse jeito Te parecer inútil Alegra-te E acredita Que soubestes Abradar a Jesus Como é bom ser criança Quando um homem Solicita um favor É preciso Que ao requerimento Junte a folha Dos seus méritos Quando quem pede É um menininho Como as crianças Não têm méritos Basta lhe dizer Sou filho de fulano Ah Senhor Diz-lhe com toda Tua alma Eu sou Filho de Deus Perseverar Uma criança Que bate a uma porta Bate uma e duas vezes E muitas vezes Com força E demoradamente Sem se envergonhar E quem vai abrir Ofendido É desarmado Pela simplicidade Da criaturinha Inoportuna Assim Tu com Deus Já viste Como agradecem As crianças Imita-as dizendo Como elas a Jesus Diante do favorável E diante do adverso Que bom que és Que bom Esta frase Bem sentida É caminho De infância Que te levará A paz Com peso E medida De risos E prantos E sem peso E medida De amor O trabalho Esgota o teu corpo E não consegues Fazer oração Estás sempre Na presença De teu pai Se não falas Com ele Olha-o De vez em quando Como uma criancinha E ele te sorrirá Dizes que na ação De graças Depois da comunhão A primeira coisa Que te vem Aos lábios Sem o poderes evitar É a petição Jesus 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 Dá-me isto Jesus Aquela alma Jesus Aquela atividade Não te preocupes Nem te violentes Não vês que sendo O pai bom E o filho Criança Simples e audaz O garotinho Mete as mãos No bolso do pai A procura De guloseimas Antes de lhe dar O beijo De boas-vindas Então A nossa vontade Com a graça É onipotente Diante de Deus Assim A vista de tantas Ofensas ao Senhor Se dissermos a Jesus Com vontade eficaz Indo no ônibus Por exemplo Meu Deus Quereria fazer Tantos atos De amor E desagravo Quanto as voltas De cada roda Deste carro Naquele mesmo instante Diante de Jesus Teloemos Realmente amado E desagravado Conforme o nosso desejo Esta ingenuidade Não está fora Da infância espiritual É o eterno diálogo Entre a criança inocente E o pai Doido por seu filho Quanto me queres Fala E o garotinho Desmarcando as sílabas Muitos milhões Se tens vida De infância Por seres criança Hás de ser Espiritualmente Goloso Lembra-te Como os da tua idade Das coisas boas Que a tua mãe Tem guardadas E isto Muitas vezes Ao dia É uma questão De segundos Maria Jesus O Sacrário A comunhão O amor O sofrimento As benditas As benditas almas Do purgatório Os que lutam O Papa Os sacerdotes Os sacerdotes Os fiéis A tua alma As almas Dos teus Os anjos Da guarda Os pecadores Como te custa Essa pequena Mortificação Estás lutando É como te dissessem Por que has de ser Tão fiel Ao plano de vida Ao relógio Olha Olha Já reparaste Com que facilidade São enganados Os garotinhos Não querem Tomar o remédio Amargo Mas Vamos lá Dizem-lhes Esta colherzinha Pelo papai Outra pela vovó E assim Até tomarem Toda a dose O mesmo Deves tu fazer Quinze minutos A mais De silício Pelas almas Do purgatório Cinco minutos Mais pelos teus Pais Outros cinco Pelos teus irmãos De apostolado Até passar o tempo Marcado No teu horário Feita desse modo A tua mortificação Quanto não vale Não estás só Aceita com alegria A tribulação Não sentes na tua mão Pobre criança A mão da tua mãe É verdade Mas Não tem visto As mãos da terra De braços estendidos Seguirem os seus meninos Quando se aventuram Temerosos A dar os primeiros passos Sem ajuda de ninguém Não estás só Maria está junto de ti Tchau 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 Tchau